Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, a hora que estiver assistindo o vídeo O caro de hoje é o BMW Z8 com motor V8 4 litros, 32 óvulas, biturbo, que gera 51 kgf a 3.800 rpms e 400 cv a 6.600 Aliás, V8 5 litros, desculpe, vou corrigir aqui Motor dianteiro e tração traseira A pista é Curitiba Olha, normalmente caros prêmios tem painel bonito e bem acabado Esse pega pelo balanço central Tem que olhar no meio, é ruim Sinceramente, a BMW comeu bola nesse painel Olha a traseirada que ele deu Ao menos o volante O volante é bonito, ao menos, mas não adianta Pecado capital Câmbio um manual de 6 marchas Sem interrompo do V8 BMW V8 usado, ano 2000 Olha a traseirada que ele deu Opa 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 Olha a traseirada que ele deu Opa É, motor potente não perdoa Opa Olha a traseirada que ele deu Aliás, motor da M5 99 Pro Curitiba, 99 e 2000 Aliás Contagiro Primeira parte o laranja e depois o vermelho Olha a traseirada que ele deu Opa Outra traseirada federal Panel central com o autódromo Eiffel, né Que é a Que serviu pra Curitiba Olha aí, ó Olha o Clementino, não tem medo do perigo Bom Se gostou do vídeo Dê aquele like básico E até a próxima Tchau